Também não há nada, mas assim é complicado. Sim, não há nada para brincar. E esta, a primeira grande vitória do Lewis, a Almaty na Fórmula 1, foi em 2007, no grande prémio do Canadá. Isto já foi quase há 50 anos atrás, isto já não tem piada de saber. Sim, eu não me importo. Depois a seguir fez uma luta de bolas de neve. O Canadá tem muita castor, um prémio feito de madeira. O Canadá tem muitos castores. Pode ser, pode ser.